Olá querido ouvinte do meu canal, comprei essa tornô no final de agosto do ano passado para transportar o material para reformar o meu sítio, mas desde que comprei eu sempre tive problema para engatar a quinta, entrava a primeira, segunda, terceira e quarta numa boba e a ré também, mas a quinta engasgava, quem vendeu falou que ia ser o cabo, parei para ver não tinha problema no cabo, desmontei, fui brincar em novembro, estava um pouquinho mais frio e aí eu tirei apenas fotos, não gravei todo o tempo porque eu estava sozinho, tirei foto do passo a passo que eu fui seguindo, as peças que desmontei até chegar o seletor de marcha, limpei, troquei o óleo, regulei e está funcionando de uma boa, graças a Deus deu tudo certo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir e ser útil a alguém. Removeri o protetor do intercooler, removeri a bateria, o suporte da bateria, removeri o filtro de ar, a caixa do filtro de ar, o suporte, as mangueiras, desconectar esses conectores, dá para ver aí, e esse é importante não esquecer de calçar o motor para não cair. Aqui está o seletor de marcha, bem sujo, fiz uma limpeza, troquei também o óleo da transmissão, aí ele sujo. Este é o seletor de marcha da forte torneó, em alguns casos pode estar com alguma poeira, alguma coisa prendendo aqui, impedindo de mover, no meu caso está movendo muito bem. O meu problema foi com essa mola aqui, de uma limpeza, hora de voltar para o local. Aqui estão as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, quarta, quinta e em marcha a ré. Aqui é o básico, eu coloquei o silicone para poder selar, antes de voltar o seletor de marcha, e troiei o óleo novo da transmissão. E aí vem o seletor novinho em folha.